E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Mas você tá metendo um louco, pra ficar da minha altura eu tive que abaixar o copo. E sabe um legal eu denso, e você falou que eu vou ter o que eu mereço, como disse o assassino na batalha de MC, jamais faça promessas que cê não pode cumprir. E esse clube, a leque diz, se tiver tem 100 conto, vai pagar em um tênis, por isso agora foi. Não entende, isso aqui arruma nada, eu te falo que eu não uso Jordan, mas na tua cara eu venço mais enterrada. Nada aprende desde garrafão, por isso que eu rimo com sentimento. Abaixou com o degrau, é o que cê falou nesse movimento, mas você não usou, pois eu sou o Gal, e o cérebro é o meu desenvolvimento. Ainda bem que, vida médica de um pelas saco, não consegue medir meu talento. Por isso você é um cuzão, te bato no pão da postura, mas eu vou ter que ir na construção. Mas você não contou a viagem toda. Uma parte ficou em autêntico. Cê não falou quando você foi levantar, foi no banheiro, começou a andar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem gol, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes, embarca o primeiro. Mentira, isso é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real. Não existe assim que o preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. E o piloto falou, quem for mais bem, eu morre primeiro. Isso é mentira sua. Tá ligado que cê não é nenhum net. Você que foi na frente, mas caso o avião batente, seu peito serviu de airbag. O airbag sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno. Falou que cê morreu primeiro, por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer mais feio. Você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treda. Seu peito que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja, pus silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. O capeta não muda, vou te matar pro triângulo das bermudas. Você é o meu verso, é mais profundo. Sou pirata do Caribe, te espero no fim do mundo. Você é pirata, não vou pro triângulo das bermudas. Você vai pro triângulo das saias justas. Falando de algo, barro, cabrinho. Renova o contato, que eu tô fazendo bonito. Tá bom, sem talento. Renova o contrato e vê se tem talento. Mas agora eu tô fazendo um pensamento. Só tô falando pra tu repensar o investimento. Pra respeitar o investimento. Você tá falando isso, que é coisa de novento. Sem se dar um Tiago, querendo me atacar. Isso tudo é inveja para estar no meu lugar. No seu lugar, no seu pregoi. Nem se tem o nome dele, é que a realidade dói. Fiz uma referência. Você quer me atacar, você não tem preferência. Então se põe no seu lugar. Mas você se doendo, isso saiu da sua língua. Se não fala o nome, se coraja. Mas fusão ainda. Ou seja, esse que é o bichão da cor. Você vai deixar. Ok, ok. Quer ser um tubarão, mas nesse mal você não navega. Mano, você é feio ou não flaga. Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né? Em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos botar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negócio não vir pra cima. Eu te derrubo na chuva de flow. Desse jeito eu não tenho, vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Eu sou pra mais de 100%. Só sei que é 100% e como você vai ver. Mano, o namorado vai se foder, vai me deixar no chão. Eu tentado, tô rindo mais do mais que você. Tá ligado, tá ligado. A luz da mão vai tentar. Tá ligado, me dá pra lá. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. E louco, claro que você é deitar no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi que todos os versos, você só foi o José. Vem tranquilo, parceiro, seu jogo acabou, não te mata. Você falou que sua manda eu te lara porque sou amiga. Mentira, você é fraca. Se você conseguisse isso, você faria isso, mas mano, eu só vejo. Você falou se chama, meu mano. Você tá ligado, soltando o caba dentro. Então foi falta. Faltou, faltou, faltou. Pentei lá e faltou argumento. Se você tá ligado, tá ligado que você é o fraude. Vou chutar o pau, de tipo o marinho. O balde é só, cara. Vai ficar amassado igual a mim. Se eu ficar amassado igual a você, você tá tirando o meu. Na moral, porque eu não consigo retroceder com o que eu tenho. Nem com a harmonização facial, mas vai voltar tranquilão. Beat drama, mas você não. Para de meter, ô loucão. Você vai chutar o balde, você não vai errar nesse round. Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão. Quando você tá caindo no chão, mano, você é triste. Eu faço hit. Olha o magrão apanhando pro beat. Eu preciso dar uma rima porque você é a cima da sua zeta. Tá ligado até o maquão. Tomou uma amassada pro Johnny, que é o seu caminho. Não apanha pro beat. Mano, com ele eu tô trocando ideia. Tentando mandar uma rima melhor do que aquela. Toda nova nunca é pé. Eu posso apanhar até lá pro beat. Fico tranquilo que é de coração. Mas agora você apanha pro beat. Na sequência, a tua batida é pro magrão. Vai lá. Mas ok, agora eu sou eu, Rima. E você sabe, meu mano, que eu dou show. Tem flow, acabo contigo no gol. Mano, mas eu não vou. Você que agora, meu mano, o seu terror já chegou. É padrão, sou cabuloso. Sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo no blues. Caralho, cê é montrão. Me chorou, eu tô vendo tudo aqui, se tá com medo. Você tá ligado, mano, faz parte do enredo. Venho no Faroimbar, pediu pra começar, depois mando eu. Acho que é um arrego. Tudo bem. Relaxa, mano. Eu sou ideia nova, essa é a prova. Você pediu um arrego, mas deixa que eu te carrego pra cova. Fica tranquilo, cê tá ligado. Que é, tem uma cainha. Eu disponibilizei pra você uma cova tranquila, meu mano. Quentinha. Onde você passa o resto da sua vida. Agora, meu mano, é a hora de cortar. Você não vai suportar em cima dessa batida. Mano, eu nem sabia que era bate e volta. Mas eu vou bater e você vai voltar. Cê acabou também de descobrir. Eu descobri que você não vai rimar. E também que você vai perder. Cê falou que é a cova quentinha. Na verdade, mano, a cova tá quente. Só seu corpo morto aqui que tá fria. Cê entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria. Eu vou falar qualquer a vida. Sua rima agora foi patifaria. Já começar, deixa eu ser começar. Nessa vida eu vou falar pra você. Você é convencendo ou não. A ordem dos fatores. Não vou alterar o fato de cê morrer. Eu não vou morrer porque cê ia pagar o pau. Seu corpo fica frio. É da hora rima. Falta concordância e acordar o pau. Ei, você tá ligado, mano. Isso é normal. Agora eu vou desinar na vaqueca e mamando e mostrando como eu sou letal. Aí, meu parceiro, eu vou falar pra você. Eu sou cria da rua. Em vez de ser certo nas palavras, eu prefiro ser certo na postura. Certo? Certo? Desse jeito. Agora eu vou te explicar a tática. Minha foto é certa, minha foto é certa. Esse é certo, só na gramática. Em vez de ser certo na postura, hip-hop e improvisação. Se você for certo na sua postura, cê não fez mais que sua obrigação. Ei! Você tá ligado, mano, que agora o cante se tua. Você é mons, conheço que hip-hop e hip-hop... Tá gaguejando, não tá interagindo. Eu não fiz mais que é a obrigação e nem sua própria obrigação que cê tá cumprindo. Ei! Agora eu já tô interagindo. Você pegou a força, mas dessa vez mais eu também te amarro. Cê entendeu? Porque você é fraco nas ideias. Entra a mochilinha que cê pegou, eu sou muito mais vilinho aqui na plateia. Não entendeu? Para! Sem maldade você tá. Sem maldade você tá cheirando um tal. Eu sou muito mais o Tm7 num palco. Se é mais uma rima, já vi que não vai mandar, então pode ser. É melhor mandar mesmo pro mano pra ver se ele grita pra você. Porque você tá uma bosta, mamãe, eu sou fabuloso. O Apollo vai na mochilinha. Você é o bobada no bolso. Tô vindo, tchau, 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 tchau. Cadê você? Aham, 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 aham. E aí? O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. E aí? O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. Se fudeu, se fudeu, vai pra vala, vai pra vala. Igual a bola, igual a bola, é só de um mala, só de um mala. Meu mano, sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de babuí, mas já vi que tu neve cai. Ô, você quer falar do cães, meu mano? Só que você sabe que você é muito safado, improvisado. Você tá lá do cara, mas você é ligado pra você. Sabe logo que você vai ser amassado, então espera. Meu mano, sabe agora que cê vai ficar pegado. Só bailando o gães, porque eu sei do Pix pro jurado. Desse cara no track, uma tarefa tão simples assim, enfim. Sim, salabim, sabem que eu tô decretando teu fim. Agora contra mim, sabem que você vai ficar assim. Quando eu pego o microfone de verdade, não se esqueça que ele vira uma espada. E eu corto tua cabeça e fim. Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo? E quando eu faço o gás de verdade, meu parceiro, você fica perdido. Você pode tentar, vem cá, tá vendo inteligente. Traz a chave, eu aluguei no apartamento. Tá somente assim. Tu tá vendo, mano? Que agora eu tô brincando. Tô cantando tipo o meu que, ó. Pega o microfone, cê tá foda. Quero ver fazer o melhor. Vou chegar te batendo no passo a passo. Cê falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Se você for morrer, sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um AP. Dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido. E eu não vou dar pra morrer. E eu não vou dar pra morrer. Eu também tenho um bolão pra te falar. Eu tô armado, você é meu alvo. E eu tô calmo, então até a palma. Você até falou que vai me enterrar em sete palmas. E depois eu vou bater umas oito palmas. Tá tranquilão, talvez eu faça isso. E depois disso, mando uma rima na batida. Meça uma rima na batida. Eu vou ganhar o grito que vale todas as palmas da tua vida. Cê vai me pegar tudo que é que eu vou falar. E agora cê vai ficar no chão. Porque nunca vai ter como eu tocar. Cê tá ligado, eu vou te amassar. E eu não preciso abaixar meu calão. Até porque cê vai ficar no chão. Com certeza vocês sabem que é essa situação. Te derrubo com sete palmas. Com sete tiros na sua cara. E sete na fundura do caixão. Cê tá ligado, como é. Eu vou te bater. Com certeza não tem como cê passar. Porque você vai botar de ré. Cadê o próprio com a fé. E pronto pra te aniquilar. Não adianta você vir com essa daí. Que cê tá ligado, que o padô tá te amassando. Olha no seu olhar e no momento eu temi. Eu já falei pra você. Vem calma e respirando. Esse cara veio me sendo louco. Você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando que o cabuque vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta. Eu sei que ela tem cabelo longo. Eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Só que cê sabe se dói. Esse cara é muito louco mano. Eu falo verdade e você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado parceiro que o padô te acaba. Fez uma emadagem que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima. Já que já fez isso com a lesa do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom. Porque com ele me sentou duas vezes menor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não. Você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é a que meia do Nacel. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então me desculpa que eu atropela. Com você. Com você. Com você.